Esse ano, na edição do Prêmio DS Noviello, o que foi uma coisa interessante é a diversidade de suporte que os quatro artistas apresentaram. No Palácio das Artes, tanto o RR quanto a Angeline, eles usam de suporte diversos, que vai de instalação, site específico, hologramas, então isso é muito interessante. No caso do RR, ainda tem a questão de que ele não tem medo do caos, a exposição propõe essa experimentação, e assim como a Angeline também se propõe a falar de questões geopolíticas. Então, de fato, tem uma diversidade muito grande na questão do suporte que os artistas apresentam. Na câmera 7, que a gente tem duas propostas que são da fotografia, mas que na verdade os dois artistas partem da pesquisa, da imagem, eles conseguem desmembrar essa pesquisa para o suporte. O Matheus tem uma coisa muito interessante no trabalho dele, que ele se propõe a reconstruir a própria história, através de um álbum de família. Então, ele fala que a produção dele é também um processo de salvação, ele se propõe a reconstruir a condição dele dentro de família, dentro da sociedade. O mais interessante que o Matheus faz disso é que ele usa a pesquisa e esse álbum que ele está representado, em que ele faz essa mudança, mas que ele usa esses suportes diversos, recortes, instalações. E o livro de artista é muito especial, porque muitas vezes ele não é vinculado a uma exposição totalmente fotografica. A recostura é um trabalho que a Cris parte de uma pesquisa, a Cris é uma artista negra, então ela parte de uma pesquisa da escravidão brasileira, ela acessa esses arquivos e esses documentos na Biblioteca Nacional e ela acaba mostrando essas mulheres escravizadas e colocando essa condição triste do nosso país. Mas ela propõe ao público uma grande instalação, onde ela faz esse choro, esse tear, que são lágrimas de sangue, todos esses trabalhos são costurados como se fossem ferramentas mesmo de trabalho. Então, tem uma potência muito forte que a Cris apresenta para o público, especialmente na questão da espografia e também o tema. A Cris acabou sendo convidada pelo Teatro Municipal de São Paulo para fazer o mesmo projeto, recostura, na fachada, na comemoração do modernismo, onde também se coloca essa questão. Cem anos depois, os negros fazem parte agora do modernismo e a Cris lá como representante, uma artista que é de São Paulo, mas tem toda a sua produção aqui em Belo Horizonte. Então, acho que o grande interessante da Cris e do Matheus é mostrar para as pessoas que uma exposição de fotografia, ela parte da pesquisa da imagem, ela não é necessariamente uma exposição com a foto em si, a tradicional foto em si. Acho que o público, quando vê a câmera set, vai ter esse impacto de como um artista que trabalha com a imagem consegue desenvolver isso em várias outras histórias nas artes visuais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL